No Covid, o Bitcoin caiu 50% em apenas um dia. Queria saber se ele já considera o Bitcoin como reserva de valor depois de ver aquela queda. E se ele tem alguma... Eu lembro bem desse dia. É. E se ele tem alguma altz, fora o... é ETH que fala? ETH. Ah, ETH. Que ele investe para o longo prazo? Você tem alguma altz? Começando até por essa última. Qual seria o conceito de longo prazo? Se eu for pensar em longo prazo como mais de 5 anos, eu só confio no Bitcoin e no ETH. Nenhuma outra eu confio para mais de 5 anos como um bom investimento. Agora, sobre esse dia, lá em 2020, quando o Bitcoin caiu 50%, por isso que eu digo que testes são feitos nesses momentos de volatilidade. Sim. Eu já tinha feito, acho que 9 turmas do meu curso do Viver de Renda. E desde a turma 1, que eu lancei em 2017, eu falava de Bitcoin. Uhum. Tem lá o print da aula que eu dou de Bitcoin. O Bitcoin valia 7 mil reais na época. Ai, que tristeza. Só que 6 meses antes valia 2, e 6 meses antes valia, sei lá, mil. Sim. Então o preço já estava aumentando. Quem pegou naquela época... Não, teve aluno meu que ficou milionário, porque o cara comprou 3 Bitcoins, guardou e de repente o Bitcoin chegou a 360 mil, aí o cara vai e realiza um pouco, né? Se não realizou, ele não está mais milionário agora. Sim. Mas daqui a um tempo, ele vai estar milionário em reais por conta do Bitcoin. Só que naquele dia... Só para falar disso, você acredita na questão de realizar pelo menos o que você colocou de início? Acredito. Acredito. Porque você anula o seu risco, né? Isso, é. O negócio dobrou de valor, você pega o lucro, bota no bolso e mantém a posição original. Falando numa situação mais assim, tipo, a pessoa tem mil reais, botou, fez dois mil ou fez mil e quinhentos, tira mil e continua com o restante, né? Pode ser feito. Eu acredito muito mais nisso, inclusive, para valores maiores, né? Porque mil reais ou não, tudo bem que mil reais pode ser muito dinheiro para uma pessoa e não para outra. Mas não vai mudar a vida da pessoa. Mas com grandes valores, eu acho que é bem interessante você ser mais conservador nesse aspecto de anule o seu risco, né? Pega esse lucro, bota no bolso e mantém agora o risco com o restante que era dinheiro que nem existia antes. Aí você fica no zero a zero se algo der muito errado. Sim. Mas, qual que era a pergunta mesmo? Perdão. Ah, não, do dia de 50%? Exato. Você já tinha respondido a pergunta. Pois é, o que aconteceu nesse dia foi que o Bitcoin caiu muito e vários alunos meus perguntaram, Bruno, o Bitcoin não é uma reserva de valor? Daí eu falei, eu sempre falei, eu vejo que uma possível reserva de valor, falta o teste do tempo, mas eu estava comprando nesse dia. E não foi só os meus alunos que me questionaram. Teve cara no Instagram postando story com o Bitcoin caindo e me marcando sem eu aparecer para eu ver que ele estava falando. Olha aí, não tinha um cara que falava de Bitcoin? Vai lá. Cadê o seu Messias agora, né? Cadê aí o Bitcoin? Aí, o que eu fiz? Eu comecei a comprar um Bitcoin, um ou meio, variava o dia, todo dia. Eu fiz isso durante quase 30 dias seguidos nesse período. Mostrando que eu estava comprando. Aí depois o Bitcoin subiu pra caramba. Então, e esses caras que falavam mal, vários mudaram de ideia. O que eu considero inteligente. Pessoas inteligentes mudam de ideia. O burro que fica apegado a um raciocínio que ele viu que é falho, por vergonha de mudar de ideia. Por orgulho. Só que o ponto é que se todo mundo vai comprar Bitcoin um dia, é melhor comprar antes. E infelizmente eu comprei bastante naquela época. Se for falar mal do Bitcoin, não fale, escreva. Mas escreva na areia, bem perto das ondas. Bem perto da água. Pois é, porque eu acho que a pior coisa que uma pessoa pode fazer hoje em dia, ao falar de um ativo financeiro que ela não entende, é falar de uma maneira que fica marcado pra sempre, né? Sim. O cara posta no Twitter, por mais que ele apague o tweet, vários apagaram, o print tá lá, pô. É. Não vai sumir mais. E aí você vê doutores em economia que falaram umas coisas que você olha hoje e vendo resultado histórico e fala, olha a besteira que o cara falou. É. Simplesmente porque ele não entendia o ativo, foi lá e fez uma crítica totalmente infundada muitas vezes, né? Sim. Ou ele pode ter mudado de ideia também. Espero que sim, vários vão mudar de ideia. A gente tem uma propaganda...